O que horas ele está aqui? Se digitar lá, ele está no saco, aparece? Aparece. Ok, vou lá. É só o olho que ele está aparecendo. Que é o filho? Por favor, eu quero mostrar que horas. Olha lá, eu vou falar. Ah, ele está com muita sorte hoje. Olha, ele tem que sonhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Nome e ocupação, por favor. Meu nome é Paulo. Vou dar um beijo para a Xuxa, para a minha mãe, para a minha pai. Já entendi qual é o seu trabalho. Joginho! O que é o meu trabalho? O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho? O que é o seu trabalho?